Boa noite, noite de 29 de dezembro para mais uma curiosidade bíblica e essa é a nossa curiosidade de número 362. Estamos falando de curiosidades culturais e históricas na Bíblia e vai aqui mais uma para você. Você sabia que o rei Davi, além de estadista, poeta, músico, cantor, foi também inventor de instrumentos musicais? Vamos ver isso no livro do profeta Amós, capítulo 6, verso 5, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Portanto, Davi não foi só rei, poeta, salmista, estadista, Davi também foi um grande inventor de instrumentos de músico, como diz Amós 6, 5, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Bom, espero que Deus lhe abençoe e que você tenha gostado de saber essa curiosidade que Davi inventou e criou alguns instrumentos musicais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. E se você ainda não a subscreveu o nosso canal, subscreva o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. E ao entrar no canal, clique no playlist. Ali, você irá encontrar 220 pastas com 5.850 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva-me.